Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Antes da gente começar nosso vídeo de hoje, eu já vou pedir para que você dê o seu like, compartilhe ele com outras pessoas, vai mandando aí para as outras pessoas agora que ele está começando aqui a entrar no ar o podcast de hoje. E não esquece, toda quinta-feira às 19h a gente tem um episódio novo aqui no canal. Hoje o assunto é um assunto que eu vou deixar bem claro já, que eu sou bem leiga, ouço falar, leio, mas nada que eu tenha me aprofundado ainda, que é sobre o canabediol. E que muitas famílias, muitas pessoas têm perguntado, têm mandado dúvidas, né? Porque é um assunto relativamente novo para a gente, que a gente tem entrado assim na pauta, principalmente quem tem filhos autistas, tem escutado muito. E aí eu trouxe a doutora Amanda Medeiros, que ela é médica, pediatra, tem a formação também em nutrologia, né? Isso. E em psiquiatria infantil. E eu trouxe ela aqui para conversar com a gente, explicar o que é o canabediol, para tirar as dúvidas do assunto. Então, primeiro, agradecer a doutora Amanda por você ter vindo aqui. O arroba da doutora Amanda está aqui embaixo, na descrição do vídeo, também aqui que vocês estão vendo. E primeiro, boas-vindas, né? Obrigada por estar aqui. Bom, obrigada. Obrigada, Kelly, pelo convite. Eu acho que é sempre importante para desmistificar, a gente precisa falar sobre o assunto. Se espaços como esse não forem abertos, né? Para nós, médicos, para a gente estar falando sobre ciência, sobre o canabidiol e sobre os outros canabinoides também da planta. Bom, as pessoas não vão saber o quão rico é esse tratamento. Então, eu que agradeço o espaço e essa conversa que é extremamente necessária. Tá. E aí, doutora Amanda, você se especializou, assim, como que você entrou, né? Tipo, no mundo, assim, do canabidiol, assim, eu, por exemplo, estou falando, né? Ah, eu não sei nada, vou fazer um podcast, estou estudando sobre autismo, quero entender isso. E você, como que entrou na questão do canabidiol, assim? Perfeito. Então, eu me formei, fiz pediatria, fiz uma pós-graduação em pediatria, em nutrologia pediátrica e em psiquiatria infantil. Mas, até então, eu já fazia outros atendimentos para crianças atípicas, visando alimentação, seletividade alimentar, mas eu nunca tinha conhecido o canabidiol, até 2018. Em 2018, eu tive uma neurite no braço, uma inflamação plexo-braquial e eu fiquei com essa dor no braço, enfim, com o braço ruim, quase um ano. Tentei inúmeros medicamentos alopáticos, não consegui melhora com nenhum deles e aí conheci o tratamento com a canábis e comecei a estudar sobre, mas antes de tudo eu fui paciente. Então, eu consegui entender quais eram os benefícios da planta e aí depois comecei a estudar mais sobre o assunto. Aí fui fazendo um curso ali, um curso aqui, fiz minha certificação internacional em medicina endocannabinoide pela Universidade da Greenflower, na Califórnia. Aí comecei a dar aula para outros médicos e o interesse foi surgindo e eu fui aprendendo. Então, eu venho aí desde 2018 aprendendo bastante sobre a planta e ensinando também. Tá, eu vou fazer a pergunta que eu acho que todo mundo tem essa dúvida, assim. O canabidiol é a maconha? Como que é essa questão, essa relação, né? O que é a planta? O que é usado, né? Tipo, e os outros canábis que você falou ali que tem, né? Perfeito, os outros canabinoides. Canabinoides, então... Vamos lá, vamos começar, vamos imaginar lá a planta da canabis, tá? Então, tudo é canabis, tudo é canabis sativa. Sativa é o nome dessa planta. E aí, dela, podem se originar uma planta chamada cânhamo, que é muito parecido também, que é uma canabis, mas ela é mais usada industrial, industrialmente, pra fazer fibra, pra fazer tecido, pra fazer tudo que for feito de plástico, né? E aí, existe a maconha. A maconha, ela é a planta canabis, mas ela tem um THC alto. São plantas com teor de THC alto. Então, ela é mais usada pro uso adulto, né? Pro que a gente chama de recreativo, que de recreativo não tem nada. E o que THC é só pras pessoas, né? THC são canabinoides. Então, são compostos da planta. Então, vamos lá. Vamos imaginar lá a planta canabis sativa. A canabis sativa é uma planta muito rica, com mais de 500 compostos. E o canabidiol é um desses compostos. Assim como o tetra-hidrocanabinol, o THC, é outro desses compostos. Então, existem vários compostos na planta. Então, tudo é canabis sativa. A maconha é canábis? É canábis. Canham é canábis? É canábis. Então, tudo engloba a canábis sativa. Mas aí, você tem que saber qual composto você vai usar pra cada patologia. Então, os compostos são os canabinoides. São... Que fazem parte da planta canábis. E aí, dentro dos canabinoides, a gente vai usar o CBD, o CBG, o CBN, o THC, o THCA. Então, existem vários compostos. Não sei se ficou claro. Sim. E aí, cada um desses compostos vai servir pra alguma patologia, pra alguma questão. Pra alguma questão, exatamente. Então, não é que a pessoa vai lá pegar a maconha e vai sair usando só pras pessoas. Gente, não é isso, né? Não, não é isso. Cada canabinoide tem a sua função. Parece que tem uma coisa que você fala canabidiol e as pessoas só ligam a isso, assim, né? Sim, aham. E canabidiol e maconha. Maconha é uma planta de canábis com THC alto. Tá. Tá, isso é maconha. Uma planta de canábis com THC alto. Canabidiol é um composto da planta canábis. Então, são canabinoides diferentes. Canabidiol e tetra-hidrocanabinol, que é o THC que tem na maconha, são coisas diferentes. Então, a criança tá tomando maconha. Não, a criança não tá tomando maconha, ela está tomando um produto à base de canábis com canabinoides específicos ali, que seja o CBD, o CBG, o CBN. Isso é bem importante pra gente começar daí, né? Porque eu acho que às vezes tem muito preconceito em volta, às vezes, de um medicamento novo como esse, justamente por isso, porque você não tem conhecimento e você só acha que vem dali, né? Tipo, ah, é aquilo ali, então nem vou chegar perto pro meu filho, sabe? É. Na verdade, é um tratamento muito antigo, né? A canábis, ela vem sendo utilizada pela humanidade há mais de 12 mil anos. Então, só pra você ter noção, por exemplo, o paracetamol tem 100 anos. Sim. Então, ah, a gente não sabe o que vai acontecer, né, com as crianças tomando produtos à base de canábis. Lógico que você sabe, a gente tá utilizando ela, a humanidade, há 12 mil anos. Nunca teve um registro de morte. Nunca teve um registro de overdose na história da humanidade com o canábis, né? Então, tratamento novo é o paracetamol. O paracetamol é novo. A gente não sabe o que vai acontecer porque só tem 100 anos. Isso é um tratamento novo. Então, as pessoas tendem a achar que é um tratamento novo, mas não é. O Egito Antigo já usava, a China já usava os imperadores chineses. Claro que não pro autismo, porque naquela época, né, não tinha diagnóstico. Vamos até nem se até o autismo aqui, né? Porque eu acho que é um bem fácil, assim. Eu trouxe só porque é um dos temas que a gente aborda, mas assim, vamos falar pra tudo que ela serve. Eu acho que é importante, assim, né? Perfeito. Então, a gente, na verdade, nos registros, se você for olhar, no Império Chinês, por exemplo, eles colocavam a planta, eles faziam um chá com a folha da canábis e eles usavam aquilo pra memória fraca. Que hoje a gente sabe que são os quadros de demência, de Alzheimer, né? Então, eles já utilizavam isso há muito tempo atrás. O Egito Antigo usava pras feridas, por exemplo. Pra lavar as feridas. E hoje a gente sabe que é um produto riquíssimo pra dermatite, pra psoríase, né? Então, assim, já é algo que já tá com nós há bastante tempo. Sim. E aí, quando que a ciência, tipo, a gente vem usando de forma... Como é que a gente fala? É, off-label, né? Usando. Mas aí a ciência, tipo, pô, isso pode... Em 64. Em 64, o professor Rafael Michulan, que é um professor... É de Israel, ele? É de Israel, exatamente. Ele faleceu há pouco tempo atrás, inclusive. Ele conseguiu, né? Isolar o CBD e o THC e fazer todo esse link do sistema endocannabinoide. Então, de 64 pra cá que a gente começou a entender mais como funciona a fisiologia, o que que é o sistema endocannabinoide. Então, todo vertebrado tem um sistema com receptores, com enzimas, com ligantes, com tudo pra poder estar recebendo, né? A canábis e nós temos os nossos endocannabinoides, que são substâncias produzidas de dentro, o endo de dentro. Todos nós produzimos a nossa canábis, a nossa própria canábis. Então, é uma planta que tem uma semelhança enorme com vários outros compostos e com o nosso corpo também. Então, a gente tá falando aí quase 50 anos, praticamente, né? Que a gente tem relatos a isso já científicos. Exatamente. Então, é uma coisa que surgiu há 5 anos atrás, porque acho que é de uns 5 anos pra trás que a gente tem ouvido falar muito sobre o assunto. Então, é que ficou famoso mesmo depois do caso da Charlotte, da Charlotte Webb. Não sei, fala aí pra gente. Então, enfim, o Michulam estudava muito a canábis, o Carline, que é um professor aqui também. Da USP, né? Exatamente. Estudou bastante. Eitan Russo, que é um outro pesquisador, cientista também, fez bastante publicações. Mas a gente ainda não tinha, assim, acredito que não tinha tanto, não era tão visado, comentado, enfim, como é hoje. E aí, depois da Charlotte, que é uma menininha americana, que conseguiram controlar o quadro de epilepsia dela. E aí, ela ficou assim, fizeram uma extração, enfim. E aí, depois disso, ela ficou mundialmente conhecida, o caso da Charlotte. E várias outras mães com síndromes raras, com epilepsia refratária, começaram a medicar com esse composto da canábis, que é o canabidiol, que é o mais famoso, né? Super abundante na planta. E aí, enfim, as outras mães começaram a ter noção de que poderia, sim, ser um tratamento adequado. Entendi. Geralmente, a gente precisa mesmo de casos que as pessoas tenham como exemplo ali, né? Exato. Pra começar a difundir o assunto. E aí, eu mãe, chego lá no teu consultório e digo, ah, eu quero... Pra quem que é indicado, né? Tipo, como que é receitado? Pra quem que tem a indicação, sabe? Eu não sei também se você queria dar mais algum detalhe sobre essa parte ali da história da planta, ou é isso mesmo que as pessoas têm que entender bem, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que é uma planta muito rica, assim, sabe? E que nós não fomos ensinados a olhar a canábis de uma maneira harmoniosa e que ela realmente pode trazer muitos benefícios, né? A gente vem aí de uma série de 100 anos de proibição. A gente não fala sobre canábis, né? A gente não estuda sobre canábis. Eu formei médica sem saber o que é o sistema endocannabinoide. Isso é um absurdo. É um sistema, assim como o sistema cardiovascular, assim como o sistema nervoso central, respiratório, de suma importância. Então, como que você forma alguém ocultando, né? Todo um sistema, enfim, receptores. Por que que a gente foi criado assim? Porque a gente vem da era do proibicionismo. Então, só pra você ter noção, assim, no meu consultório esses dias eu escutei a seguinte frase. A criança tomando 5 ritalinas por dia de 10 miligramas com quadro de TDAH e aí o pai vira pra mim e fala assim, ah, eu tenho medo de usar canábis. Bom, eu tenho medo do meu filho tomar 5 comprimidos de ritalina no dia com 6 anos. Isso que eu tenho medo. Mas por que isso do pai? É culpa dele? Não, é culpa do proibicionismo, né? Não é uma coisa individual desse pai que está com medo da planta, não. É uma coisa que foi criada na sociedade com essa esfera de, meu Deus, canábis é do mal e os outros remédios são do bem. Sendo que não é assim, sabe? Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, que é informar as pessoas, esse é o mais importante. Sim. Né? Tirar o preconceito, você conseguir olhar ali com um lado benéfico, né? Com um lado rico, com o que ela pode te oferecer de melhor. E sem efeitos colaterais. Porque todos os efeitos colaterais da canábis, eles são super manejáveis. Então, por exemplo, ah, você teve, você tomou muito lá, muito THC, você teve uma queda de pressão. Tá bom, né? A gente vai hidratando, coloca um salzinho ali, fica com, repousando, já volta. Então, não existem efeitos colaterais a longo prazo ou efeitos graves, igual os outros medicamentos podem causar, né? Então, assim, é tudo muito simples, a gente que complica. Mas eu acho que não é um problema nosso, é um problema da sociedade mesmo, pela criação e pelo proibicionismo. É, acho que falta de informação mesmo. Com certeza. Porque muitas coisas são, quando é proibido, já, tipo, você nem tem acesso à informação, né? Exato. Você passa um tempo ali que aquilo nem tá podendo ser pesquisado, então, é difícil mesmo. Com certeza. Em 64, quando Michulan descobre, né, harmoniza todo esse sistema e aí encontra com o Carline também, eles começam a fazer estudos em humanos com o canabidiol, principalmente com crianças com epilepsia. Esses estudos, eles são engavetados. Então, por que isso, né? O que que tem atrás disso, que a gente só descobre 50 anos depois? Falta de informação. Se as pessoas, na época, soubessem, né, o quão rico é o produto, com certeza a gente estaria já acostumado com o canabidiol. Sim. Pra quem tá escutando aqui o barulhinho do bebezinho, tava aqui com o bebezinho da Amanda, tá, gente? Então, hoje é um podcast especial aí, que a mãe sabe como é que é, né? Pra dar conta. Mãe tem que trazer junto, gente. E tá ali com o pai, então, não liguem assim, tá? Então, conversando. E hoje, assim, se você quiser fazer o uso da cannabis, você pode, né? Hoje existem vários outros compostos. Quando a gente fala do canabidiol em específico, ele é bem legal. Então, o canabidiol é um composto do qual ele é um ansiolítico potente, então, ele consegue diminuir os comportamentos ansiosos, o CBD, ele tem isso. Ele vai melhorar sono, ele tem um fator anti-inflamatório bem interessante, bem potente, principalmente quando a gente fala da neuroinflamação no autismo, né? Então, isso é bem legal. Mas existem outros compostos legais também. O CBN, que é o canabidiol, que ele melhora sono. O CBG, que é o canabigerol, que é um ótimo anti-inflamatório também. Tem diversas patologias que a gente pode usar. Então, hoje, se o paciente quer mesmo fazer o uso da cannabis, a gente já tem, nossa, muitos produtos, muitas formulações. A gente tem produtos nacionais, produtos importados. A gente tem as associações, hoje em dia, que fazem um papel bem importante. Então, assim, acho que o primeiro passo é querer. Ele, para entender também, né? Ele ainda é totalmente importado ou ele já não, né? Existe produção nacional. Então, hoje, se você quer fazer o, né? Se você tem lá uma patologia com um problema no sistema nervoso central, né? Que seja essa patologia uma convulsão, difícil controle, né? Um quadro de epilepsia, que seja um autismo, uma paralisia cerebral. Alguma coisa que você sinta necessidade de melhorar a função do sistema nervoso central. E aí, você vai procurar a médica prescritora, né? Porque médicos têm vários, mas 1% desses médicos prescreve. Mas todo médico, se ele tiver interesse, ele pode prescrever. Ele só precisa fazer algum curso de prescrição, entender as interações medicamentosas, o que é o sistema endocannabinoide. Mas ele está apto. Legalmente falando, ele tem aptidão. Ele só precisa entender como que faz essa prescrição. Então, enfim, e aí você procura lá. Hoje, o que eu fico, assim, pensando é que as pessoas ainda enxergam a cannabis como última opção. Então, ainda os pacientes tendem a ser pacientes refratários. Pacientes que já tentaram tudo e aí não obtiveram melhora do quadro e procuram tratamento com cannabis, né? Eu já enxergo a cannabis como primeira opção, pelo que eu te falei, por ela não ter efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são muito brandos, muito contornáveis, não muda a função hepática, não muda a função renal, não causa nenhuma dependência para o paciente, né? Então, são muito brandos, assim, os efeitos colaterais. Então, eu vejo a cannabis como primeira opção, mas eu sei que isso não é uma realidade ainda. Muitas pessoas me procuram por último. Entendi. E quais são as... Vamos falar, então, assim, explicar para as pessoas em que doenças ou que transtornos a pessoa pode utilizar, né? É indicado utilizar a cannabis. Você falou quando você fez o uso porque você estava com uma dor no braço. Perfeito. Então, eu tenho uma amiga que tem dor crônica e ela importa e usa por conta da dor, que é muito forte. Então, assim, que casos, né, que a pessoa pode usar, assim, que é indicado. Perfeito. Perfeito. Então, tudo que envolva sistema nervoso central, todas as patologias como Alzheimer, quadros demenciais, Parkinson, esclerose múltipla, autismo, epilepsia, paralisia cerebral, dor. A gente pode usar para quadros de fibromialgia, a gente pode usar para pacientes em quimioterapia, né? É um tratamento bem interessante também. A gente vai usar, daí, mais THC do que CBD, porque a gente precisa que esse paciente tenha uma outra resposta, mas sim, é bem utilizado. Então, assim, dermatite, psoríase, todas as artrites, artroses, porque tem um fator anti-inflamatório bem bacana. Bom, hoje, são mais de 150 patologias. É, então, você falou várias ali, mas aí você falou assim, ah, na quimioterapia a gente vai usar o THC. Então, assim, não quer dizer que em todas você vai usar o mesmo, a mesma formulação. É isso, é sobre isso, é entender que a planta é muito rica, que a planta tem mais de 500 compostos. O CBD é um desses compostos. É o mais famoso? É o mais famoso. Mais abundante? É o mais abundante. Existem os outros canabinoides menores, que a gente chama, que são esses outros que eu citei. Então, quando a gente coloca toda a planta da canábis somente como CBD, é uma interpretação muito pobre da planta, sabe? A planta é muito mais do que só o CBD. Então, por isso que hoje, inclusive para quadros de autismo, a gente segue um protocolo americano de usar produtos full spectrum. Produtos que tenham todos os canabinoides da planta, porque eles vão se intensificando, fazendo um efeito comitiva, que a gente chama. Quando tem vários canabinoides, esse efeito comitiva faz com que a gente precise usar menos produto com uma resposta muito melhor. Quando você usa só o CBD, você precisa usar muito CBD, porque ele está isolado, ele está sozinho, ele não tem a força dos outros canabinoides. Você vai usar muito produto para chegar no mesmo lugar que você chegaria com muito menos produto e com os outros canabinoides integrados. Então, é isso que a gente chama de efeito entourage, efeito comitiva, que é bem bacana. Então, assim, o que eu vejo também muito no consultório? Que as mães têm muito medo do THC, e o THC em baixa dosagem, ele é excelente. Ele é vilão em alta dosagem. Aí sim. É que o THC, para as pessoas também entenderem, né? Por que as pessoas têm medo do THC? É o que eles falam que dá o barato, se for pensar, né? É, por causa da maconha. Então, é por isso que o pessoal tem medo do THC, mas o THC, ele não é vilão se usado em baixa dosagem. Ele faz uma coisa que a gente chama de neurogênese, formação de novos neurônios. Importantíssimo para quadros de TDAH, importantíssimos para quadro de autismo. Cognitivo da criança fica muito melhor. Às vezes a gente vê uns relatos lá. Ah, meu filho passou a falar. Claro, né? O THC e os outros canabinoides também, vão ativar áreas do cérebro que antes poderiam estar inativadas. Então, principalmente a área de brocar, principalmente a área da fala. Então, é muito interessante esses relatos, sabe? Claro que não é simples assim. Aí não é a função que a gente coloca aqui, a gente tem que deixar bem claro, gente. Cada indivíduo vai reagir de uma forma, né? A gente não está dizendo que vai usar e daí vai sair falando. Exatamente, exatamente. E também, só uma coisa que eu acho que é bem importante a gente deixar claro, assim, Amanda, que não é... O canabidial não vai curar o seu filho do autismo. Não existe cura, tá, gente? Porque senão as pessoas escutam aqui e a gente está falando dos sintomas, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que tem que dizer, porque as pessoas confundem. Eu acho isso muito importante, porque o problema, o grande problema é que a canábis é uma planta muito rica. E aí, o paciente começa a usar ela e a mãe, às vezes, né, coloca um relato e aí as outras mães acham que vai ser exatamente daquele jeito. E atrás daquele relato tem muito esforço. A gente vai dosificando, vai achando a dose ideal, vai acompanhando esse paciente. Pode demorar. Eu tenho paciente que começou a ter benefícios com a canábis depois de oito meses de uso. Então, não é... não vai tomar ali uma semana, duas. E outra coisa também que eu sempre, né, eu gosto de alinhar expectativas. Eu falo durante a consulta, vamos alinhar nossas expectativas aqui, né? Cada criança tem um processo de aprendizagem, de amadurecimento, de absorção das coisas que tá aprendendo. Então, tudo é um processo. Não existe mágica nesse processo, né? Não vai tomar o canabidiol lá e ficar maravilhoso. Não, tá dentro de um espectro. Então, isso é bem importante, assim, citar. Que o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a sintomatologia dessa criança. Pra qualidade de vida. Pra qualidade de vida. Vai diminuir os comportamentos ansiosos. Vai melhorar o cognitivo, né? Pra conseguir o quê? Visar o quê? Autonomia. Lá na frente. Quando eu recebo um paciente, eu recebo um paciente ali com os pais, eu falo, olha, eu não quero que ele fique sentadinho no sofá, bonitinho, sem fazer bagunça, sem ter uma crise, sem ter birra, né? Por quê? Porque é impossível isso, né? Tá dentro de um espectro, tá? Tem uma patologia ali. Mas o que eu quero é dar autonomia pra essa criança. Quero que ele desenvolva. Então, eu tô aqui pra te ajudar com que essa criança se desenvolva. Sim. Bem, porque as pessoas ainda, às vezes, levam muito literalmente, né? Perferral, assim, o que a gente fala. Então, eu gosto sempre de tomar cuidado e frisar, assim. Gente, olha, é isso. E aí, vamos à epilepsia também, né? Que é um quadro que atinge... Que ele acaba sendo comorbidade que a gente fala de outros... De outras... Também. Ela pode vir sozinha ou ela pode ser uma comorbidade. Então, na epilepsia, é onde é mais usado hoje ainda ou não? Ou, tipo, e... Porque eu escuto quando você falou da menina, depois eu lembrei mesmo e vi que tinha vários casos, assim, que eu dei uma olhada, né? Tipo, na epilepsia foi mais usado, assim, parece, né? É que na epilepsia foi onde estourou, né? Onde veio o boom da cannabis. Porque a epilepsia, as crises convulsivas, elas vão queimando o neurônio ali no momento da crise. Então, é um quadro muito grave, né? Uma queima de neurônio e, às vezes, as criancinhas têm 50, 60 crises no dia. Então, como que uma criança vai desenvolver, vai aprender, vai armazenar coisas se o cérebro dela tá a todo momento ali sendo fritado? Não tem qualidade de vida nenhuma, né? É, sendo... Então, não tem... Você tá fritando ali os neurônios, não tem qualidade de vida nenhuma. E quando você consegue conter essas crises convulsivas, normalmente você precisa de muito remédio. Então, você acaba deixando letárgica essa criança ou muito sonolenta. Então, também não desenvolve. É bem complicado. Bom, e aí o canabidiol entra como um anticonvulsivante muito potente. Muito potente mesmo, sabe? Conseguindo conter as crises aí de epilepsia ou, às vezes, diminuir os remédios que toma, pelo menos, pra criança não ficar tão letárgica, tão sonolenta. Às vezes, nem todos os pacientes conseguem ficar só com o canabidiol. Ah, isso também, porque senão chega a mãe lá e... Ou o pai, né? É, não, 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 não. Tem que ir reduzindo aos poucos. Tem criança que, às vezes, fica com um alopático ou dois. Mas, assim, às vezes eu pego criança no consultório tomando cinco medicamentos. Pra uma criança dessa ficar só com a canabidiol e mais um, é uma vitória. Né? Você já imaginou o fígado de uma criança, o metabolismo de uma criança, o rim de uma criança que faz uso de Depacote, Depaquene, Fenobarbital, Gardenal em doses cavalares? Crianças de três, quatro, cinco anos. Então, é muito complicado, né? Intestino, microbiota, tudo muda. Uma criança que faz uso contínuo desses medicamentos. Então, se livrar desses medicamentos já é muita coisa. Por mais que você não consiga ficar só com algo natural. E diminuindo esses medicamentos já é muita coisa. Claro que cada caso é um caso. A gente precisa ter essa noção. Como você falou, é sempre legal deixar isso muito claro. E aí, quando o pai chega no seu consultório, você vai fazer uma análise do histórico dessa criança, do que que ela... Exatamente. Quando o pai chega no meu consultório, normalmente eu recebo, né? Os pais e pergunto... Eu quero escutar a história dessa criança desde a gestação. Quero saber como foi o parto, como foi o momento do parto, o Apgar, qual foi o número do Apgar. Depois, se amamentou, se não amamentou, se foi pra UTI, se foi direto pra casa. E aí, desenvolveu, desenvolveu como, né? Depois, com quantos anos, quantos meses ou anos tinha quando você começou a perceber que tinha alguma coisa de diferente com essa criança? Foi no neuro? Não foi? Como que... Então, toda a história dessa criança é muito importante. E aí, eu faço avaliação se cabe o canabidiol ali, né? Ou algum outro canabinoide, algum outro composto da planta. Faço a prescrição. Então, hoje existem produtos importados. Você pode fazer uma importação. Existem ótimos produtos importados, inclusive produtos orgânicos, sem pesticidas, sem metais pesados. Isso é de suma importância, saber a origem do teu produto. Aí, existem produtos nacionais, que são as associações aqui do Brasil. Já existem associações que produzem aqui, por exemplo, a Santa Canábis, a Maria Flor, a Divina Flor, a Abrace. Existem associações. E aí, existem os produtos da farmácia. Também, hoje, você já tem mais de 20 produtos na farmácia. Então, aí, cabe o médico, a família decidir ali qual produto vai ser utilizado, né? Qual que é o melhor para o paciente. Tá, tem toda essa variedade. Então, não é essa aí... Tem que ter receita para comprar? Tem que ter receita. É um produto controlado. Os produtos à base de cannabis, né? Você vai precisar de uma receita. Nas associações, você vai precisar de uma receita. Mas é uma receita controlada. Não é uma receita simples, só para eu entender assim. É uma receita controlada. Se for o importado, precisa ser uma receita controlada, né? Com o... Eu faço, eu emito direto no CFM, no site do Conselho Federal de Medicina. E aí, eu mando essa receita por PDF para a família, né? Se for das associações, produto nacional, aí é receita branca mesmo. Tranquilo, você faz uma receita branca, um laudo médico. E se for da farmácia, é receita azul. Daí, é uma receita especial. Só estou falando também para não... Se não, eu vou lá e me automedico também. Porque se eu tiver acesso, né? Porque a gente tem isso também de automedicação. Exatamente. E aí, não precisa de uma receita mais... Não, são esses três tipos de receita. A receita controlada, importada. A receita branca com laudo médico para nacional. E a receita azul, caso queira comprar aí farmácia. E você falou que existem mais de... Na farmácia, existem vários tipos, né? Mas aí... Vários tipos. E como a gente... Você falou também, existem várias... Composições. Composições. É, é que as pessoas... Então, cada criança ou cada paciente... Isso. Vai ter uma composição, às vezes, diferente da outra. Exatamente. Então, por exemplo... As pessoas tendem a achar que o óleo de canabidiol é tudo igual. Não. Não mesmo. Tem milhões de óleos, né? Então, existe o óleo mais rico em CBD com 0.3 de THC. Existe o óleo metade CBD e metade CBG. Existe o óleo mais THC. Existe o óleo isolado de CBN. Existe o óleo que tem tudo. Então, existem várias composições. E a mesma coisa com as miligramagens. Existe lá óleo de 1.000 miligramas. Né? Eu não gosto muito do óleo de 1.000 miligramas. Eu prescrevo de 1.500 para cima. Que eu acho que é o produto mais legal de trabalhar. E não precisa de tantas gotas. Então, existe de 1.500 miligramas. 3.000 miligramas. 5.000 miligramas. 6.000 miligramas. Então, cada paciente, cada patologia... Vai ter ali a sua indicação individual, né? E o tratamento também é extremamente individual. Único. Tá? A dose... Não existe uma bula para a cannabis medicinal. Não existe. Tá? Você vai dosificando e vai entendendo que funciona melhor para o seu paciente. Então, por isso que o acompanhamento médico, ele é de suma importância. Você tem um profissional que te ajude a encontrar essa dose ideal. Sabe? Você vai... Você vai colocando a medicação e vai vendo os efeitos que essa criança vai te ir trazendo. Uhum. Então... Exatamente. Assim como a gente pode voltar lá no psiquiatra, no neuro lá, voltar 3 vezes, trocar os medicamentos, mudar... Ir para o mais forte e para o mais fraco. A mesma coisa acontece com a cannabis medicinal. Então, é importante você escolher um profissional que dê esse acompanhamento, né? É diferente dos outros remédios. Que você vai lá na consulta, o profissional te dá a receita, você vai embora e aí você fica com aquele tratamento. Não. Você vai ficar em contato com esse médico, com essa médica, né? Para ir entendendo. Lá no consultório, eu dou dois meses de acompanhamento. Então, a pessoa passa por consulta e ainda tem dois meses de acompanhamento comigo e com a biomédica lá da clínica. Para a gente ir entendendo como que vai funcionar a resposta desse paciente, a composição ali que a gente fez. E aí tem várias coisas que a gente tem que associar, né? Alimentação, atividade física, né? No caso das crianças, o esporte, as terapias. A gente tem que entender, tem que olhar como um todo. Eu brinco na consulta que o canabidiol ou os canabinoides, né? O produto, a cannabis medicinal, ela vem como a cereja do bolo. Ela vai ali, vai fazer o papel que ele tem que fazer. Mas existe o bolo, né? E o bolo é você entender quais são as outras necessidades desse paciente. É, até para as pessoas não esperarem milagres, assim, tipo, porque em qualquer tratamento, se você pega um tratamento, sei lá, de depressão, né? No autismo você tem várias questões de fazer intervenções. Você não pode abrir mão do resto, né? Exatamente. Ele vai complementar o que você está fazendo. Exatamente, vai ser um complemento. E eles são medicamentos caros, assim? Pois, olha, hoje já existem produtos a partir de 200 reais. Ainda, vamos falar aqui da realidade brasileira, tá? Com certeza, realidade brasileira, com certeza. Esse 200 reais, vamos falar assim, a partir de 200 daria para quanto tempo? Depende do paciente. Então, por exemplo, você pode tomar lá, se você tomar, cada óleo vem em média com 900 gotas de 30 ml, tá? Então, por exemplo, se você pegar lá um paciente que começou a responder bem a duas, três gotinhas no dia, eu tenho paciente que com duas, três gotinhas no dia começou a responder bem. Do mesmo jeito que eu tenho paciente que toma 60 gotas no dia. Então, quanto tempo vai durar esse óleo, a gente só vai saber a partir do momento que a gente começar a doser ficar. É que eu digo hoje a partir de 200 reais, porque antigamente era 2 mil reais. Há dois, três anos atrás. Mas eu estou perguntando isso porque eu vou chegar à pergunta, tá? Vou complementar aqui. Ainda é caro para a gente pensar em uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? Então, para ela, pode ser que seja mais caro, né? Mas vamos contar aí 200 reais. Esse medicamento, ele tem também via SUS? Eu tenho também como conseguir pelo plano de saúde? Questões assim para como que essa pessoa tem acesso, né? Se ela não tem dinheiro para pagar. Perfeito. Ela pode conseguir uma... Ela pode judicializar, né? O que é judicialização? É você pedir para o Estado ou para o plano de saúde arcar com aquele tratamento. Então, sim, isso é uma realidade. Normalmente, o que fica bem fácil de judicializar? Quando são pacientes refratários, quando já tentaram todos os outros medicamentos e nada adiantou, e aí você comprova que a cannabis está sendo efetiva, ou que foi efetiva, ou que você gostaria de experimentar, pois é uma opção de tratamento. Hoje, não existe mais SDA, não tem artigo científico. Tem e tem bastante. Tem muitas publicações, inclusive análises, meta-análises, estudos de casos, estudos randomizados. Então, tá? O nível de evidência científica da cannabis medicinal só cresce, tá? Então, a gente pode, sim, comprovar essa necessidade do paciente junto com a ciência para o plano de saúde, para o SUS, e tem vários pacientes já que já recebem esse medicamento. Via SUS? Via SUS e via plano de saúde. Eu acho que no estado de São Paulo, que parece que eles estavam também facilitando um pouco mais, né? Aqui no Paraná também. A gente tem a Lei Pétala, que é do deputado Goura, e a Lei Pétala, ela visa essa acessibilidade à cannabis medicinal para crianças e para adultos também que tenham essa necessidade do produto. Então, a gente também já tem aqui esse recurso no Paraná para ajudar esses pacientes. Porque aí facilita, né? Se você já tem uma legislação no estado. Com certeza. Então, parece que é tão... Você já está buscando ali uma alternativa para ajudar a pessoa, né? A criança ou a pessoa. Porque é bastante usado também para idosos, né? Bastante. E aí parece que ela está fazendo uma coisa errada, né? Tipo, é tudo difícil de conseguir, sabe? Tipo, você tem que judicializar e... Daí muitas pessoas, eu sei, que acabam desistindo no mesmo caminho pelo trabalho que sabem que vão ter, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais leis tiverem para ter acesso, né? Não, com certeza. Isso, com certeza, facilitou muito, né? O fato dessa criação da Lei Pétala. Então, é bem importante. Aqui no estado do Paraná, a gente está respaldado com essa lei. E aí tem casos em que não é indicado ou que não é indicado... Por exemplo, vamos ali do... TSH, né? THC. THC. Ai, TSH, agora eu fiquei na tiroides. No THC. Eu já escutei, tá? Vou te perguntar porque são coisas que eu escuto e... Claro, né? Que acho que também. Que tem gente que diz, ah, é porque provoca esquizofrenia. Existe isso, tipo... Ou em casos em que a pessoa tem predisposição até... Porque tem diferença de uma coisa e outra, né, gente? Então... Com certeza. Então, ninguém vai ficar esquizofrênico, se tornar esquizofrênico pelo uso de qualquer composto da cannabis, tá? Ele não causa esquizofrenia. O que que acontece? O paciente, ele já vem com um quadro de esquizofrenia, ele já é esquizofrênico e aí sim, o volume do THC, um THC alto, pode desencadear o surto psicótico, né, mostrando aí, viabilizando a doença. Só que esse surto psicótico pode ser desencadeado por álcool também, por outras drogas, né? Então, não é uma coisa exclusiva do THC, exclusiva da cannabis, né? Essa pessoa já tem essa patologia e só ativa ali com o alto teor de THC pela neurogênese e pelas sinapses que faz quando essa pessoa usa o THC. Mas o THC em baixa dosagem, ele é tranquilo. Tá. Porque aí também, porque às vezes a gente vê... Ah, tá, ele vai... Vai só pros extremos, né? Em qualquer coisa. Parece que vai pros extremos justamente porque eu não tenho informação e tá mais fácil falar. Exatamente. E a mídia, né, ela... Como eu te disse, a era do proibicionismo, né? A mídia foi muito influenciadora também. Então, a gente tinha uns jornais americanos lá mostrando... Olha o que acontece com o uso da maconha. E daí era um cara matando a esposa. Você vê, assim, as coisas... O absurdo que foi colocado há 100 anos atrás pra gente como humanidade... Nossa, demonizou a planta, né? Então, agora, todo mundo fala assim como se realmente... Eu sempre escuto isso. Essa é uma pergunta clássica da esquizofrenia. É. Mas é oriunda das políticas públicas e principalmente desse personagem que criaram, né? Com a cannabis. É oriunda do proibicionismo. E quais são, assim, os resultados que você mais vê, assim, tipo... Quando a pessoa começa a tomar quase uns benefícios maiores, assim, sabe? Tipo... Olha, depende muito da patologia, tá? Depende muito... Se você quiser falar, assim, de algumas que você acha que são mais... Ah, claro. Aí você fica com vontade. Você quer fazer mais generalizado? É, assim, ó... Pra autismo, em específico, diminui bastante os comportamentos ansiosos. O que é diferente de hiperatividade, sabe? Não é uma coisa assim, a criança não vai ficar quietinha. Sentadinha no sofá ali, linda, maravilhosa. Não, não é isso. Mas diminui bastante os comportamentos ansiosos. Então, de ficar comendo toda hora, de ficar com algum tipo de tique, lavando a mão toda hora, ou as unhas, ou comendo a própria mão. Então, isso vai diminuindo esse tipo de comportamento por ser um ansiolítico potente. Ajuda muito no sono a regular o ciclo circadiano, né? A trazer o homeostase do corpo, que é o verdadeiro equilíbrio. Ajuda muito a regular o apetite. Dá mais fome, não? Não. Depende do produto usado. Se você usar um produto com alto teor de THC, assim, um pouco maior, e antes, pré-refeição, talvez dê um pouquinho mais de apetite. Se você usar depois das refeições, não vai influenciar no apetite da criança. Então, depende muito do manejo e da composição do produto. Quando eu quero aumentar o apetite, aí eu coloco pré-almoço, pré-jantar. E quando eu não quero, aí eu coloco pós. Então, é bem importante, assim, estar perto das refeições, porque o óleo da Cannabis Medicinal, ele é lipossolúvel, ele é melhor diluído em gordura. Então, é bom quando você faz uso perto das refeições. E você também trabalhou muito com crianças com seletividade alimentar, né? Bastante. Eu não sei se tem alguma indicação pra... Tem. Se também... Porque é uma das questões que eu vejo que mais dá trabalho dentro do autismo. Dá bastante trabalho, aham. Eu adoro, assim, eu quando fiz nutrologia pediátrica, eu fiz visando seletividade alimentar, desnutrição infantil, então eu gosto bastante dessa área. A gente pode, sim, usar alguns compostos da Cannabis pra isso, pra melhorar a alimentação. Inclusive, tem vários selados. Mas o que eu acho que melhora mais mesmo é o cognitivo, assim. É. O cognitivo, ele dá um up. A criança passa a acender uma luz que não acendia antes, tirar a roupa sozinha pra entrar no banho. Claro que isso é com o tempo, né? Não é assim, né? De um dia pro outro. Não é de um dia pro outro do nada, mas o cognitivo é por esse fator mesmo que eu falei, da neurogênese, da formação de novos neurônios e ativar áreas do cérebro antes inativadas. Isso ajuda muito nos quadros de autismo. Então, ontem até recebi uma mensagem, né? De uma mãe, olha, hiperativo ele continua, mas tá muito esperto, doutor. Então, a hiperatividade dele tá a todo vapor, mas ele tá fazendo várias outras coisas. Inclusive, ela me deu esse exemplo do banho aí. Inclusive, se preparando pro banho sozinho, a autonomia dele tá melhor. Então, eu fico bem feliz. E lá pros idosos, assim, que aí você pensa que nos idosos os neurônios estão morrendo? Daí, tipo, nos casos de demência? Com certeza. É uma neurodegeneração, né? Eles estão neurodegenerando. Então, eles precisam também disso. Por isso que é um tratamento riquíssimo pra Alzheimer. Muito rico. Claro que daí... Mas aí ele vai, tipo, vai ajudar a regenerar ou não deixar morrer mais? Os dois. Vai ajudar na bainha de mielina ali, na neurodegeneração. E vai ativar pra que eles não morram mais. Claro que não adianta só usar os produtos à base de cannabis. Também tem que estimular, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Mas sim, a gente pode usar pros idosos e... Nossa, é muito rico. É um produto muito rico. E aí, fora farmácia, né? Tipo, ou comprar com a... Quando é que a gente... Tem diferença agora que eu fiquei pensando, né? Eu comprar o importado e o nacional, assim? Ou tem alguns que só são produzidos lá fora e que não tem aqui? Olha, quando a gente fala de CBD, eu gosto bastante dos produtos importados porque eles têm menos gosto, menos cheiro. Então, pra criança, principalmente pra prescrição, não tem resíduos, né? Como eu disse, metais pesados. Então, pra criança fica mais interessante não ter gosto, não ter cheiro. Isso é um produto, assim, melhor, né? Agora, quando você fala do mercado nacional, eu gosto muito dos produtos à base de THC. Aí, o Delta 9, que é o THC da natureza, os produtos nacionais, eles são bem interessantes. Eles possuem um Delta 9 bem legal. Então, depende da patologia, o produto vai ser indicado conforme a necessidade do paciente. E todos eles já foram autorizados pela Anvisa, né? Tipo... Exatamente. Pra estar funcionando aqui, tipo, não é nada ilegal, assim, né? Não, não é nada ilegal. Todos os produtos importados já têm a valda Anvisa, né? Todos com a Anvisa. Os produtos nacionais, eles funcionam com uma outra metodologia. Eles não são fiscalizados pela Anvisa, né? Eles possuem um HC coletivo, um habeas corpus coletivo, e aí as associações plantam embasado nesse HC, nesse habeas corpus, mas também com tudo legalizado. E tem... Acho que a gente, quando estava conversando, você falou, né? Quem que tem direito a plantar? Tem isso também. Tem isso também. Hoje, o cultivo, o HC de cultivo, né? O habeas corpus de cultivo, ele é uma realidade. Então, existem pacientes que comprovam judicialmente essa necessidade do medicamento, mas eles não possuem ou não querem, né? Fazer o uso de outros produtos, querem fazer o seu próprio produto. Às vezes, porque já tentaram e tiveram melhora do quadro, querem produzir o seu próprio óleo. Então, isso hoje é um direito. Existem aí vários brasileiros já com o pedido do autocultivo, isso já é uma realidade, inclusive pacientes meus. Eu acho que eu devo ter hoje, sim, em média uns 30, 35 pacientes que plantam. Mas aí, como que eles fazem, Amanda? Só pra eu entender, né? Tipo, plantei, daí como que eu vou... Ah, você tem que fazer um curso de extração, né? Tem que fazer, não é só chegar e plantar. Não, não, isso o juiz preconiza. Então, uma das coisas pra quem quer o cultivo autorizado. Você vai juntar toda a documentação lá, das duas patologias, do que justifica você ter aquele plantio. Aí, junto com o laudo médico, junto com uma receita médica, você já tem que estar fazendo uso do medicamento, né? Você já tem que ter melhora com o medicamento e você vai explicar todo o teu caso pro juízo, por que que você está pedindo ali o aval pra plantar e você vai ter que fazer também um curso de extração. Então, hoje existem cursos de extração, as associações, a Santa Cannabis, por exemplo, ela promove cursos de extração. E aí, você vai plantar e você vai extrair, né, esse óleo da planta. Então, como que você vai fazer essa extração? Aí, existem diversas metodologias, né, de extração. Pra, você tem que fazer tudo bem certinho pra não produzir um óleo inócuo. Um óleo que, é, não tenha os canabinoides que você precisa, que não tenha nada, né? Então, tudo isso vai, você vai aprender, tá? Quando você tem esse interesse de plantar, você precisa desse curso. Ah, que eu já fiquei pensando mesmo, né? Tipo, só vou plantar lá e... Não, isso não é difícil, não é fácil. Também fiquei pensando, deve dar um trabalhão, na verdade. Então, a pessoa tem que estar muito disposta. Mas, existem sim famílias que querem produzir o próprio óleo. Que querem saber o que tá sendo utilizado ali, o que usou de pesticida, que querem fazer um plantio orgânico. Então, é bem interessante, assim, pra algumas famílias isso funciona e funciona muito bem. Sim, porque é bem... Tem público pra tudo. Eu brinco que tem, tem cannabis pra todo mundo. Tem a pessoa que vai querer comprar na farmácia, né? Que vai tá usando um produto ali da farmácia, um produto mais sintético, mas que pra ela, ela quer ter essa... Até pela praticidade, né? Essa praticidade de comprar na farmácia. Tem pessoas que vão querer o produto importado, que tá visando um produto com MCT, orgânico, com cromatografia, com autorização da Anvisa. Vão ter as pessoas que querem usar um produto nacional pra poder tá ajudando, né? As associações aqui. Então, que querem um... Ter acesso com facilidade também. E tem gente que vai querer plantar. Vai querer produzir o seu próprio óleo. E tá tudo bem, sabe? Então, cada um vai atrás do que acha que faz mais sentido pra si. Sim. E aí, falando, tipo, pode acontecer de você receitar um tipo pra aquela pessoa, e aí, no meio do caminho, você vê, não, não tá funcionando, eu tenho que trocar. Claro, isso acontece sempre. É. Isso acontece sempre. Então, isso é uma outra coisa também que eu deixo sempre bem clara na consulta, né? Não é assim, ai, vem aqui na consulta, pega o canabidiol e pronto. Sobe, nunca mais vem. Sobe, nunca mais vem. Não, gente, não é assim. A gente tem que ir estudando se esse é o produto mais adequado. Não deu certo? Vamos trocar. Trocou de produto, gostou do produto, mas não achou a dose? Vamos aumentar, vamos baixar. Então, assim como as pessoas voltam no neuro e trocam vários medicamentos várias vezes, as pessoas também vão voltar no médico endocannabinologista, que é o que eu sou hoje, né? Então, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, nós já teríamos esse título. Aqui no Brasil, a gente não tem esse título, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam pra mim, na rua, aleatório, você é aqui que você faz, você fala, ah, eu sou médica, você trabalha com o quê? Na minha cabeça vem, eu sou uma médica endocannabinologista. Mas se eu falar isso, a pessoa vai... Não vai entender, né? Não vai entender. Então, né, então, vai ser uma realidade. Esse título vai chegar. Mas, assim como você volta nos outros profissionais, você também vai voltar no seu endocannabinologista. E pra casos de depressão, ele é utilizado também? Bem legal também. Caso de depressão, bem legal. Nessa mesma dinâmica da neurogênese, nessa mesma dinâmica de homeostase, de regular os neurotransmissores, né? A dopamina, a serotonina, a noradrenalina, também vai fazer regulação. É bem legal. É. Boa indicação. Porque também a gente vê um número muito grande de pessoas com depressão, né? E que às vezes experimentam, experimentam, experimentam. E os cuidadores também, né? Acabam adoecendo junto. Sim. As mães também acabam, eu sempre falo, mãe, você também tem que tratar você. Vamos até ter um autocuidado, se olhar pra... Não adianta só tratar a criança. Então, eu vejo também que os cuidadores adoecem muito. É porque a realidade mesmo das pessoas que cuidam de outras pessoas que já estão com esses diagnósticos que a gente falou aqui, né? É bem difícil, né? É bem difícil. Com certeza. É uma rotina muito cheia de terapias, cheia de intervenções. Porque, lembrando, não é só a medicação que faz efeito. Exatamente. Não é só a medicação, assim. É, a medicação é a cereja do bolo, né? Tem o bolo. Então, assim, pra gente... Acho que fazer um resumão mesmo do que a gente falou aqui. A pessoa tá interessada... Então, vamos repassar, assim, pra ela. Quais são os passos e como que vai ser o processo. Tá interessada, vamos procurar o médico. Vamos procurar um médico que prescreva, que entenda sobre o assunto. E ela vai escutar, só te interromper, mas pode ser que ela chegue no médico e o médico fale... O médico não conhece. Vai falar pra ela, isso é bobeira, foge daí. Isso, aí sabe o que você faz? Você vai em outro médico. Tá. Então, prova... Assim, ó, você tem que ir em alguém... É... Eu acho... Os colegas... Existem dois tipos de colega, né? Existe o colega médico que ele não sabe o que ele tá falando, então... A falta de conhecimento faz ele falar... Não, não, isso aí não presta. E tem o colega que ele é... É... Mais contido, que ele realmente tá fazendo o papel dele, que ele vai falar assim... Olha, disso eu não entendo. Certo. Procure quem entende. Então, é... Se informe, assim, veja qual que é a opinião daquele profissional, se ele tá buscando aquilo, se ele tá buscando estudar aquilo, né? Porque é muito fácil você falar, não, isso aqui não presta. Tá, mas você já estudou sobre isso? Você já usou nos teus pacientes? Qual que é a tua... Qual que é a tua experiência com o canabidiol? Né? Então, ah, não, nunca prescrevi. Então, como que você sabe que não... Que não serve? É que daí a ignorância não é só das pessoas que não conhecem o assunto, é do próprio... Do próprio profissional. Profissional que não conhece e não quer estudar. E tem muitos, e tem muitos, e tem muitos, e tem muitos, né? É, às vezes porque não conhece e não quer estudar, e às vezes porque a gente volta lá naquela propaganda oriunda do proibicionismo, né? Que maconha... Então, tem essas duas vertentes aí. Enfim, procure alguém que consiga te auxiliar, que saiba o que tá falando, né? Hoje já existem pessoas que estudam só isso, assim como eu. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é daí discutir com o seu médico qual produto é mais indicado, e aí iniciar o tratamento, com acompanhamento, né? Com acompanhamento e lembrando de ter paciência nesse processo, né? Perfeito, é isso. Lembrando que é um processo, assim como tudo na vida, né? Você não vai tomar ali no primeiro dia e já ver os resultados. Pode ser que isso venha a acontecer? Pode ser que isso venha a acontecer. Mas a gente já alinha essa expectativa que é um processo. Bem legal, Amanda. Acho que a gente falou, né? Se quiser complementar com mais alguma coisa... Eu fico à disposição, se alguém tiver algum tipo de dúvida. Eu tô sempre aberta a conversa, sempre aberta a responder, a mandar conteúdos. Me sigam lá no Instagram, eu posto bastante coisa. Você escreve pra bastante lugares também, né? Sim, tenho aqui um canal no YouTube que ele tá um pouquinho desativado agora, mas eu fui... Gente, eu sou mãe recente. Meu nenê tem cinco meses, então tem que me dar uma trela, mas eu vou continuar postando aqui no YouTube também. E me acompanhem, quem tiver alguma dúvida, eu tenho um e-book que eu disponibilizo gratuitamente pras mães e pra todo mundo que tem interesse em conhecer mais a Cannabis Medicinal. Se você quiser, a gente pode deixar também o link, né? Que vai pra ele. Posso, com certeza. A gente pode te mandar esse arquivo e você pode deixar o link aqui pras pessoas. E eu fico à disposição. Obrigada novamente por me trazer aqui. É muito importante, né? Esse espaço de conversa, a informação chegando dentro da casa das pessoas é o que alegra meu coração. Então, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Gente, então foi isso. Quero agradecer a Amanda, agradecer o Rafael Bebezinho que tá ali olhando pra gente. Se inscreva no canal, dê o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe ele com outras famílias que têm dúvidas, né? Muitas vezes você vai escutar, ah, será que é bom? Então, manda pra pessoa ir entendendo um pouco mais. A partir daqui ela vai estudar mais sobre o assunto, né? Pode conversar com a Amanda. E muito obrigada pra você que assistiu aqui com a gente. Toda quinta-feira, às 19h, tem um episódio novo. Beijo grande, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.